Música Salve galera, toco las paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, beleza, uma forma de você tá evoluindo passe, certo? Muitos pontos aí sem sair da base, certo mano? Este vídeo já tem para falar a verdade aí no canal Vou atualizar, depois eu peguei outra caixa infectada Muitas pessoas aí estão atrás dessa caixa infectada, né galera? Comente aí no chat aí se você é uma delas, tá? O segredinho aqui mano, na base, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa caixa aqui galera no chão e ela vai atrair os zumbis, tá? Deixa eu colocar ela aqui no chão aqui agora E a gente vai ficar próximo, deixa eu jogar ele aqui Beleza? Deixa ela aqui, ela vai infectar o chão Cadê? Olha lá, infectou o chão E vai vir zumbis aqui galera, para pegar essa caixa, tá? E aí a gente faz o seguinte procedimento A gente pode ficar um pouco longe, né? A gente pode ficar aqui, com a ideia aqui com o curandeiro Cadê os invasores? Missão? Vou fazer isso aqui já para... Olha os zumbis começando a aparecer, tá galera? Aí eles vão atrás da caixa E quando eles te veem, eles vêm para cima de você, certo? Ó, olha eles indo para cima de mim, né? Porém se você se afasta deles, eles vão para cima da caixa Eles vão juntar tudo e vão ficar próximo daquela caixa ali, tá? Então se você esperar mais ou menos um a dois minutos Que ela dá uma quantidade... Pode ser aqui no canto da base, vai fazendo outra coisa aqui Deixa eu fazer um carvão aqui, né mano? Olha lá, vindo mais um zumbi ali E lá eles vão aparecer, né? Zumbi fraco, zumbi forte Ó lá, zumbi rápido Beleza? São zumbis normais Uma coisa que eu quero ver é se... Caramba, aquela abominação tóxica Aquele 300 de vida Se conta, né cara? Já pensou, mano? Quando tem aquela missão do Ciders lá de fazer a eliminação tóxica Se alguém tiver com essa missão aí para fazer Comenta se deu certo para você, né mano? Aí a gente tem que fazer a eliminação de 15, 25, nem lembro Uma coisa assim Aí elas vêm aqui através desse... Nem bug, né mano? Para falar a verdade, eu estou falando aqui Uma estratégia, uma dica extremamente importante ali Cadê? Deixa eu ver a quantidade de zumbis que já estão ali parados Ó, já juntou bastante, hein galera? Aí a gente pode fazer vários procedimentos aqui agora A gente pode estar utilizando a shotgun, né ó Pá, né? Ó lá, já fiz a eliminação de vários Os outros voltaram, né galera? Ó lá, ou a gente pode ficar com a arma branca Aqui na caixa, né ó Opa, ele subiu em cima da TV, ó A gente pode ficar com a arma branca aqui Conforme os zumbis vão aparecendo, ó A gente vai matando eles, tá galera? Olha aí, ó Beleza? Certo? Você pode estar tacando uma granada de longe Utilizando o lança-granadas, né? Olha o ponto do passe-spino, tá vendo? Beleza? Eu vou esperar juntar bastante aqui agora Olha, eles me viram Mas deixa eu sair daqui Olha, eles vão pra lá Eu vou esperar juntar bastante agora, galera Eu vou só tacar uma granada lá Onde eles estão, tá? Beleza? Deixa eu pegar aqui Vamos tacar a granada Colocar aqui a shotgun Deixa eu já colocar o auto-cura Como é que tá? Fome e sede Beleza, tá? Vou deixar juntar uma quantidade boa de zumbis Vou tacar a granada lá, tá galera? Já aproveitem pra deixar o likezão Se você não deixou o likezão ainda Se gostou aí, cara Já se inscreva no canal Pra você não perder Nem é uma novidade Beleza? Eu vou deixar juntar os zumbis ali agora E eu vou tacar a granada Depois esperar juntar e usar O lança-granadas, né? Olha lá, velho Pode ver, ó Nem demora tanto, tá galera? Uma outra dica que eu quero entregar pra vocês aí Aproveitar isso daqui Não deixa a caixa muito tempo ali, entendeu? Farma um pouco de pontos, né? Nos doeu um... Fica uns 5 minutinhos aí fazendo a farm de pontos Coloca a caixa de volta na moto, tá galera? É... Pra fazer um auto-ease E sai da base, entendeu? Sai da base Pra dar um auto-save aí, né? Porque depois de um certo tempo Essa caixa, ela some, tá galera? Olha o tanto de zumbis que já dropou Depois de um certo tempo Essa caixa, ela some Então se você ficar fazendo esses auto-saves É... Deixa eu ver se ele vai me ver Eu acho que não Tá? Olha lá Vamos tacar a granada lá, galera Pra ver se vai acertar eles Olha lá Granadinha aí Vem no pé Pou! Eita, nós Galera, coisa boa Vocês viram aí, ó Ó, esse aqui ele vai acertar A gente vai correr pra lá agora, ó Beleza? Então sucesso, né? Agora vamos montar Vamos lançar aqui do lance-granadas Né, galera? Olha aí, olha aí, olha aí Abaixar Espera juntar mais Ó, zumbi rápido Ah, eles vão juntando ali próximo da caixa Pode ver que... Pode ver que eles estão ali na caixa, né, galera? Olha lá E bum Eita, nós outros nem viram a gente, tá, galera? Olha aí, ó Beleza? Então tá aí Eu espero que você tenha gostado, mano Nem esperando... Mano, olha a roupa que eu tô utilizando Agora que eu vi Nem precisa demorar até eu também não Tô indo zumbi que a gente já pegou aqui, ó E... Ah, e a caixa infectada, né, Dark? Mas beleza Como é que eu consigo essa caixa infectada aí? Você vai conseguir através do disquete Ontem a gente fez o evento do Bunker Alpha, né, galera? E... E a gente foi pegar esse disquete aqui E eu consegui essa caixa infectada nele Aí você traz ela pra sua base, né, galera? E vai fazendo esse procedimento Aqui, né? Eu peguei uma quantidade de pontos ali Eu nem mostrei a quantidade de pontos que eu tinha no passe, né? Mas vocês viram ali subindo a quantidade de pontos, né, mano? 321 ali provavelmente a gente conseguiu Aí você escolhe, né? Se você tiver uma caixa infectada Tá aí uma opção Você tem... Eu mostrei os meios que você pode tá utilizando Pode tá pegando uma arma branca ali Pega uma roupa velha E sai metendo bala neles aí Sem sair da sua base Beleza, galera? Então tamo junto, hein? Considerem se tornar membro do canal aí Realizar o Pix pra manter o canal ativo aí, tá, galera? Obrigadão mesmo pela sua presença e audiência E o like é gratuito, galera Fortalece demais E o canal continuar ativo na plataforma Tamo junto Valeu Grande abraço E fui! Fui!